Está faltando um aí que está meio agulhante, né? Assim que ele chegar, a gente já faz um certo. É, senhor e bom dia a todos, muito obrigado, senhor presidente. É uma satisfação estar junto àqueles que Deus possui um verdadeiro símbolo da sua saúde. Então essa situação já está ocorrendo para você. Muito felizmente já era preciso de todos, que nem o que achava, mas por exemplo, a gente tem que obter tudo de lá. E também, de cada uma lembrança, de 73, a gente tem que ter um município militar, uma...